As edições de vídeo pelo celular têm se tornado cada vez mais comum hoje em dia. E o app que mais se destaca para executar essa função no smartphone é o InShot. E não é para pouco, ele já foi um aplicativo muito simples para editar vídeos, mas está ganhando cada vez mais novas ferramentas para que a gente faça uma edição de qualidade e com extrema facilidade. Aqui nesse vídeo, eu vim te explicar todas as funções desse aplicativo para que você aprenda a editar seus clipes pelo celular, seja ele para o Instagram, YouTube, Facebook ou qualquer outro lugar. No final desse vídeo aqui, você vai ter todo o conhecimento em mãos para criar e editar um vídeo através dele. Seja seu propósito engajar mais seu público nas redes sociais ou apenas fazer um vídeo bonito para mostrar para as pessoas que você gosta. Esse vídeo aqui vai te ensinar a fazer tudo isso pelo smartphone. Porém, antes de eu começar essa explicação, eu peço que você já deixe seu like aqui embaixo porque ajuda demais com meus vídeos. Aqui eu não divento nada e nem faço nenhuma propaganda. Tudo que eu peço é o seu like para ajudar o canal. E se quiser acompanhar aqui nossos vídeos que vão simplificar sua vida no dia a dia, se inscreva e ative o sino aí embaixo. Vamos lá para o vídeo. E essa aqui é a tela inicial do InShot. Eu vou passar por ela bem rápido porque temos muito o que aprender pela frente. Ele não edita apenas vídeos, como você pode ver. Com ele dá para fazer edições básicas de fotos e colagens com as suas imagens. Veja só, você pode selecionar várias fotos, escolher um estilo, uma borda e depois colocar aqui para criar uma colagem. E na área de editar fotos, você tem opções básicas de colocar filtros, textos, recortar e etc. Mas tem vários apps bem mais interessantes que ele para editar fotos, que inclusive eu já expliquei aqui no meu canal. Eu vou deixar o link aqui no card caso você se interesse. Agora vamos voltar à tela inicial. Outra coisa importante nesse aplicativo é a galeria de materiais extras, que você pode baixar muitos de graça para estilizar os seus vídeos. Aqui em materiais, você clica em exibir tudo, clica direto aqui. Que é uma loja de adesivos e stickers que podem ser baixados para deixar seus vídeos bem mais interessantes. Clicando em uma, você pode ver o que tem dentro do pack e em seguida clicar em baixar os que estão grátis. E assim que salvar, eles ficam disponíveis lá na sua área de edição de vídeos, que é para onde vamos agora. Agora vamos começar a editar um vídeo. Eu espero que você já tenha aí seus vídeos gravados no celular e fotos que desejam usar para a gente começar o nosso trabalho. E para simplificar para você o que é uma edição de vídeo, eu posso dizer que uma edição de vídeo é uma mistura de clipes, imagens e músicas, o corte de partes indesejáveis e a utilização de efeitos e transições para contar uma história lógica, criativa, coerente e útil para o espectador. Mas pode não ser isso, aqui é só minha visão sobre o que é uma edição. Mas você entendeu, bora continuar aqui com o vídeo. Para começar então, vamos clicar em vídeo, essa opção aqui. Aqui o app mostra alguns rascunhos de vídeo que eu já fiz antes e também a opção de criar um novo projeto. Esse botão verde aqui bem destacado. E é nele que a gente vai clicar. Clicando nele, abre sua galeria de fotos e vídeos, onde você vai escolher a mídia ou as mídias que irá usar na sua edição. Você pode ver só suas fotos ou só os seus vídeos. E aqui embaixo você pode procurar em uma pasta específica, que é bem mais simples. Lembrando que você não é obrigado a pegar tudo o que vai usar na sua edição aqui de primeira. É possível voltar aqui depois e pegar mais clipes e fotos. Aqui você pode selecionar os vídeos e as imagens que você quer. E nos vídeos é possível aparar um pedaço dele, se você não quiser ele todo. Assim você pode pegar apenas as partes que serão essenciais para você economizar tempo de edição. Para isso é só marcar o vídeo e clicar nessa tesourinha aqui do lado dele. Daí você pode aparar apenas o pedaço do clipe que você vai usar. Veja só. E pronto. E ele ganha uma nova função, que se você parar o seu dedo em cima de um clipe, pode ter uma reprodução rápida dele. E também serve para fotos. Se você parar o dedo em cima dela, a foto aumenta para você ver melhor. Esse app está melhorando cada vez mais para você economizar tempo na edição. E essa foi uma das funções mais recentes dele. Tudo pronto? Então clique nesse botão verde aqui que iremos para o nosso painel de criação. Que é onde vai acontecer toda a magia da edição, meus amigos. E é aqui que iremos trabalhar para produzir o nosso vídeo. Eu vou dar uma geral aqui na tela inicial para mostrar as principais ferramentas que você vai usar para todo tipo de edição que você fizer. Beleza? Vai ser bem explicado para você entender. E essa tela grande aqui é a tela de pré-visualização do seu vídeo. Tudo que você editar vai ser passado aqui. E logo embaixo temos a caixa de ferramentas. Aqui é cheio de recursos para você colocar dentro da sua edição para deixá-la bem feita ou mal feita se você não souber usar. Mas calma, eu vou entrar em cada uma e te ensinar como usar. Nessa parte aqui, temos cinco ferramentas principais que são Canvas, Música, Sticker, Texto e Filtros. E o resto aqui é separado por um tracinho bem pequeno, como você pode ver. Que são ferramentas extras que são bastante úteis para complementar a nossa edição. Sem elas a edição não ia acontecer. Dentro de cada uma dessas opções tem várias ferramentas. E eu vou entrar nas mais importantes para te mostrar como utilizar. E aqui em cima dela, temos uma função muito útil que o InShot ganhou recentemente. Que é a de fazer ou desfazer uma ação. Isso aqui é um básico para qualquer app de edição. Mas por incrível que pareça, chegou apenas a pouco tempo no InShot. Com ele podemos voltar atrás caso não gostemos de uma alteração ou recursos que adicionamos. Por exemplo, um texto ou imagem ou efeito para voltar atrás nessa edição. E é assim, ó. Se você apertar na setinha para a esquerda, você vai desfazer uma ação e para a direita você vai refazer essa ação. Isso torna muito mais simples para corrigir nossos erros aí. E ao lado dela, no meio exatamente, temos um botão de reprodução para ver como o seu vídeo está ficando. E logo abaixo, temos a linha do tempo. Onde podemos ter o controle de que momento do vídeo queremos editar ou passar na tela de preview. É só arrastar aqui esse cursor branco que você pode navegar para qualquer momento no seu vídeo num piscar de olhos e fazer uma edição aplicando algum efeito ou imagem ou qualquer coisa aí. Agora vamos pular para uma coisa interessante na linha do tempo. É que é a função de texto e música. onde temos as camadas que servem para gerenciar os elementos visuais e sonoros do seu vídeo. Por exemplo, decidir em qual parte do vídeo você quer mostrar um texto ou vários textos. Segurando o dedo em cima do elemento, é possível mover para qualquer parte do vídeo. E com a música é a mesma coisa. Eu vou mostrar mais para frente nesse tutorial. Você pode adicionar várias camadas e colocar vários elementos de textos e stickers ao mesmo tempo. E definir a duração de cada um. Eu vou aprofundar sobre os textos e stickers mais para frente. Esse vídeo aqui é só a introdução da nossa tela de inicial. E esse vídeo aqui pode ser dividido em dois porque eu tenho muita coisa para falar. Eu vou explicar tudo mesmo sobre ele para você realmente aprender a editar. Vamos continuar então. E nesse imagem avermelhado, podemos voltar para aquele menu de adicionar fotos e vídeos. E nessa opção também podemos adicionar uma tela em branco. Clicando aqui, em tela em branco. Daí vai aparecer uma imagem sem fundo que você pode alterar a cor vindo aqui em fundo. Olha só. Aí você seleciona uma cor aqui e vira uma imagem com uma cor só. Você pode usar isso aí para várias coisas, como colocar um título, uma divisão, uma parte entre a outra do vídeo. Tem várias utilidades essa opção. Ou você também pode estar adicionando uma imagem. Veja só. Ela até pode ser desfocada. Por último, e muito importante, são as transições. Está vendo esses pequenos botões aqui entre uma mídia e outra? Então, essa é mais uma função que o InShot ganhou recentemente. Clicando nela, a gente tem várias opções de transição. Porém, só as de cima são grátis e as de baixo são pagas. Bacana. Essa aí é a tela inicial. Agora vamos aprofundar um pouco mais nas cinco principais funções. Vamos lá? Então vamos continuar. Vamos lá.